De acordo com um relatório da União Europeia, o E, no ano passado, ninguém fez mais isso do que a Samsung, com 13,44 bilhões de euros, 57,4 bilhões de reais, investidos, o que deu a companhia sul-coreana o primeiro lugar do ranking do EUR e Descorecard das 2,5 mil empresas de 46 países que mais gastam com P&D. Isso também explica por que a Samsung, com patentes, foi a segunda empresa que mais conseguiu registrar inovações na UE no ano passado de acordo com o levantamento da consultoria IFE Clines, no qual a IBM aparece em primeiro. Segundo a IFE Clines, a companhia sul-coreana também é a empresa em todo o mundo que tem mais patentes ativas nos Estados Unidos, com. A segunda é a Canon, com. Essa aposta em P&D está claramente dando frutos, segundo o relatório da UE, a Samsung foi a quinta companhia que mais elevou seu lucro líquido, a diferença entre receita e custos, com um aumento de 19%. As empresas do top 10 que não estão vinculadas ao mundo das empresas tecnológicas são as fabricantes de veículos Volkswagen, terceiro, e Daimler, décimo, a farmacêutica Roche, oitavo, e a Johnson & Johnson, nono, que faz produtos farmacêuticos, utensílios médicos e produtos pessoais de higiene. A maior parte dos investimentos por empresas em P&D é feito nos Estados Unidos, de onde veio 37% dos mais de 736,4 bilhões de euros, R$ 3,15 trilhões, gastos em 2018 com isso. Esse total representa cerca de 90% de tudo que é investido em P&D quando contabilizados os setores público e privado. O valor aumentou 8,3% em relação ao ano anterior. Os países da UE responderam por 27% desse total de 736,4 bilhões de euros. Japão, 14%, e China, 10%, por sua vez, vieram em seguida. Coreia do Sul e Suíça investiram, cada um, 4% desse montante. No ranking de investimento em inovação, não há nenhuma empresa latino-americana no top 100. A fabricante de aviões Embraer é a companhia da região melhor posicionada, em 13º e 23º lugar. O Brasil é o país da região melhor representado no ranking, com outras seis companhias, Vale, 13º e 87º, Petrobras, 4º e 49º, TOTVS, 1º e 10º, WEG, 1º e 18º, CPFL Energia. Milésimo Sessentésimo Nonagésimo Nonagésimo Nono, Ibrasquim, Milésimo Septingentésimo Sexagésimo Oitavo. Outros três países têm um representante cada, Venezuela, com a petroleira estatal PDVSA, Sessentésimo Septuagésimo Quinto, México, com a fabricante de materiais de construção SEMERCH, Nongentésimo Nonagésimo Nono, e Argentina, com a empresa de viagens Despegar. O Brasil é assim mesmo!